Havia um velho sábio que vivia em uma montanha. Ele era um homem muito religioso e acreditava profundamente em Deus. Ele tinha vivido uma vida longa cheia de desafios, mas sempre manteve sua fé e confiança em Deus inabaláveis. Um dia, um jovem que estava lutando com muitos problemas, veio até o sábio em busca de orientação. O jovem estava perdido e sem esperança, sem saber o que fazer para superar seus problemas. O sábio ouviu com muita atenção a história do jovem e sorrindo gentilmente disse, Meu filho, confie em Deus. Ele é a fonte da força e da sabedoria e sempre nos guiará no caminho certo. Ore pedindo orientação e tenha fé, porque ele nunca nos abandonará. O jovem ficou um pouco surpreso com a resposta simples do sábio, mas decidiu seguir o seu conselho. Ele começou a orar com mais frequência e a confiar em Deus para ajudá-lo a encontrar a solução para os seus problemas. Com o tempo, o jovem começou a perceber que as coisas estavam mudando em sua vida. Ele encontrou a coragem e a determinação necessária para enfrentar os seus desafios e sentiu a paz e a confiança crescer em seu coração. Então ele voltou para agradecer ao sábio pelo conselho que havia dado. E o sábio sorriu dizendo, Eu não sou responsável pela sua mudança. Foi a sua fé em Deus que o ajudou a encontrar a força e a coragem para seguir em frente. Acredite sempre em Deus e ele o guiará no caminho certo. Moral da história A fé em Deus pode ser a fonte de força e coragem que precisamos para superar os desafios da vida. Quando confiamos em Deus e oramos por orientação, ele nos guiará no caminho certo e nos ajudará a encontrar a paz e felicidade que procuramos. Eu deixo aqui o meu agradecimento especial para vocês que são membros aqui do canal. Que Deus abençoe grandemente vocês pela ajuda. Amém.